O HP 605, fala pra mim, Nelsinho. Bom, o HP 605, ele já tem de cara 307 sons internos. Então, é bastante quantidade de sons. Se você tem aquele pendrive que tem a sua música em MP3 ou em Wave, quer tocar aqui, você pode colocar a sua música no pendrive e tocar direto no teclado. Além disso, ele é aquele piano pra família que quer se divertir, né? Tocando aquele piano de sábado, de domingo em casa, ou todo dia estudar. Ele é, eu vou falar assim, que é um piano que faz um pouquinho de tudo. Tem lá a sua parte de sons, que são as músicas, você pode inserir músicas e tocar junto. Tem a parte de timbres, que é maravilhosa. Tem mais de 70 watts de sons, 70 watts de sons Holland, né? Muita gente sabe disso que eu tô falando. Então, esse é um piano que o teclado, né? A gente tem uma tecla com madeira, né? Então, tem aquela pegada da tecla que o pianista gosta mesmo. A pressão da tecla, ela é muito bem calibrada, né? Então, o pianista realmente vai se identificar com um instrumento, onde ele pode realmente tocar e falar assim, Poxa, eu tô tocando num piano, é digital, mas realmente funciona. Então, o HP-605, ele retrata bem isso. Você ter um produto com a qualidade de Holland, com a história Holland. Pra quem não sabe, a Holland faz piano desde 1972. Então, quando começou esse negócio de piano digital, a Holland já fazia pianos digitais, que era a linha EP. Então, todo esse know-how, né? A gente fala, ele foi trazido pra essa linha. Então, a gente tem a HP, que é uma linha top. O HP-605, que é um piano que hoje tem muito som. Tô falando de volume. Tem muito som. Na parte de piano, a gente tem pianos da linha Supernatural, que é uma qualidade, é um recurso desenvolvido pela Holland, que aprimora os sons de piano, né? Então, Supernatural já é uma tecnologia que é empregada na linha HP, né? Então, eu acho que de potência sonora, qualidade de timbres e piano. A gente fala de Supernatural. Supernatural é um recurso utilizado, os melhores sintetizadores mais caros do momento. Então, a Holland usa isso já há muitos anos, né? Vem trazendo todo esse know-how, vem aprimorando, vem melhorando. E aí a gente chega num piano como esse, né? Que tem um acabamento maravilhoso, uma cor muito legal. É fácil de mexer. A gente fala de tecnologia, dá a impressão que é muito difícil, né? De operar, de que é difícil de entender os recursos. Mas não, a Holland, ela procura ao máximo simplificar esses recursos, onde você pode tocar com o dedo ali no timbre de piano, tá ali o timbre de piano. Electric piano, tá o timbre de piano elétrico. Órgãos e others, você pode utilizar outros sons. Então, a interface com o usuário, ela é muito simples. Então, você tem essa possibilidade de uso fácil nos teclados da Holland, né? Na linha HP, FP, LX, né? Agora, falando aqui da linha 605, né? A gente tem um teclado, pra você ter ideia, que ele simula aquele teclado de marfim, né? Dos pianos antigos e tal. Então, como hoje em dia não existe mais esse negócio de marfim e tal, os plásticos, hoje em dia, eles simulam essa pegada. Então, a tecla é um pouquinho áspera, tem ali, né? O peso ideal pra se tocar. Então, é pra realmente o pianista, ou a pessoa que quer aprender a tocar piano, economizar. Lá na frente, ela vai ver, poxa, comprei um piano, tem todas as características que eu estudo, tem todas as características que eu preciso, né? Posso estudar qualquer peça de piano, que o teclado tem muita polifonia, pode tocar muitas notas juntos, né? Então, ele realmente satisfaz o cliente, né? Então, a pessoa que vai comprar um teclado Holland, às vezes ela pode até pagar um pouco mais caro, mas ela vai ter lá na frente esse investimento garantido na hora que ela for estudar, na hora que ela for se apresentar, na hora que tiver potência de volume, durabilidade, né? É um produto, tem pessoas que têm teclado piano Holland há mais de 10 anos, tem pessoas que têm há mais de 20, e tem pessoas que têm há mais de 30 anos, né? É um grande investimento. É um grande investimento. Então, a pessoa pode comprar despreocupada, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei em diversas marcas, e eu sei o que eu tô falando. Realmente, a linha de pianos Holland é uma linha muito importante no mercado, e você vai conseguir, você vai fazer esse investimento, lá na frente vai conseguir ter um retorno com isso aí, tranquilamente. Bom, todas essas linhas que o Nelsinho disse pra nós aqui, essa qualidade, potência de som, essa polifonia, né, Nelsinho? Você encontra Tecla Center Brasil. Obrigado, Nelson, mais uma vez. E valeu, obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. E valeu, tchau, tchau. E valeu, tchau, tchau.